E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. E ele tá aqui de novo. Ele não me deixa. Doze horas em ponto, último dia da temporada. Deu uma olhada nos arbustos acima do parque. Beleza. Tô de olho em você, gatinho. Amanhã vamos nos reunir para a dança das flores. Se encontrar um parceiro, poderá participar da dança também. Há uma clareira depois do oeste da cidade em que podemos dançar. Cheio de nove, quatorze horas, se estiver interessado. Eu acho que nesse ano eu consigo, né? Que no outro ano eu não consegui. Não começa. Tô de olho no senhor. Cadê o rega? Não sei se ele já tinha feito alguma coisa aqui. Ué, o gato tá lá dentro de casa. Deve tá, né? Eu não vi ele. Cadê o gato? Eu não tô falando de você. Olha que se eu for pra lá. Aqui. Tá, vou terminar de colher aqui. Vinte e três. Quatro dias. Quatro dias. Dá. Eu acho que eu tenho que perguntar no dia, né? Pra garota. Quer mesmo me atrapalhar? Continuar me atrapalhando? Lembra que aconteceu com você. Fiquei te atormentando. Que é assim. Tá, vamos continuar aqui, né? Tá, tem as árvores aqui embaixo. Será que eu consigo pegar a picareta agora? Ou eu ainda tenho tempo? Caramba, esqueci. Ai, tem que dar uma olhada aqui. Já foi todos. Então, esse guarda. Caramba, tá aparecendo toda hora isso aqui. Não quero que apareça isso. Então, a gente vai fazer assim. Então, a gente vai fazer assim. A gente vai ver agora. Com ela. Mas eu acho que é no dia que tem que ver isso. Estão trabalhando na venda do gulso apenas para pagar as contas. Mas minha verdadeira paixão é costurar. Com essas roupas do zero. Tá. É no dia mesmo. Tentar deixar minha casa mais ou menos assim. Vamos lá. Então, eu vou passar esse dia logo. E ir para a festa lá. Opa. Deixa eu ir para o ex-dente de leão. Caramba, dois mil. Então, aí a gente dorme. Cuidado da fazenda de novo. A única coisa que tem para fazer, né? E vai para esse festival. E vai para esse festival. Aproveitar, né? Eu poderia fazer que nem eu fiz no outro, né? Falta. Caramba, aqui o incenso está pegando o mesmo. Tô começando a achar que eu fiz a escolha errada. Não, é dos morcegos lá. Deixa eu ter pelo os morcegos. Caramba, é para eu ter visto a picareta. Agora já era. Agora já era. Como é festival, não vai abri-la. Tá. Isso aqui. Esse aqui. Tá faltando uma pedra. É, amanhã eu vejo isso Deixa eu deixar em direção a Ao festival Da Boa Vizinhança Estamos organizando, tá A Boa Vizinhança Não é a flor mais bonita, mas as folhas dão uma ótima salada Uau, estou cheia E você, já espintou a gelagem vermelha? Convidar Você quer dançar comigo na dança das flores? Certo, eu adoraria Pronto, já temos o par Não dá pra interagir com muita coisa Então vamos até o prefeito Sim, vamos É A última thumb Foi sem eu ali, né Ei Por que você tá aqui não mordei meu pé? Já não basta me arranhar Nossa, é muito estranho O meu só tá andando sem sair do lugar Ué Acabou? Ah, acabou Isso foi divertido Hora de ir pra casa Bem, então é isso Vamos ficar por aqui, né Vamos ficar por aqui Eu amo Não tenho mais nada pra fazer aqui agora E aí Não tenho mais nada pra fazer aqui agora Obrigado.